O time começou, a gente está juntando desde 2005, mas agora que a gente está indo para a frente com a diretoria Fribeza, e essa é a primeira de várias aí. E a gente agradece o convite, o senhor Brasa, a gente vai na hora aí, da zona 9, da zona 9, da zona 9, para precisar fazer aquele samba lá, estamos jogando, estamos jogando, estamos jogando, sabe, é o Rafael, o Rafael é o mesmo, 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 o Rafael é E aí o cara está ali, churrasqueiro, olha, olha, isso é um... Oh, 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 olha, está aqui, olha, está aqui, olha, está aqui, olha. Mostra a festa para rapazeada, festas para rapazeada,ie, arrombando aí, bora dando a brigada do moleque, olha, rapazeada do time da garrafa aí! E essa carne é de graça ou tem que pagar? Tem que pagar. Aê meu pai. E essa carne é de graça ou tem que pagar?